Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal motorista Leandro Ferreira. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. Hoje, homenagem a aviação Agulhas Negras, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um forte abraço para você e até a próxima no canal Motorista Leandro Ferreira.